E aí pessoal beleza aqui Fernando Braseiro e hoje vamos seguindo nossa jornada já conseguimos a nossa insígnia do ginásio de Vermilho já conseguimos passar para as etapas do SSN pegamos muitas coisas contudo entretanto porém ainda não temos nossos 30 pokémons então qual que vai ser a dinâmica vamos em direção ao ginásio 4 né deixa eu só agora eu tenho cut posso fazer uma volta lá em ceruleon que fazemos então vamos vamos para o próximo próximo ginásio em direção né porque a gente pega o fly ou mesmo uma rota a gente tromba de novo com aquela rotinha lá com o assistente do professor beleza vamos cortar agora temos o cut vamos tretar com todo mundo quem puder aqui evoluir já vamos tretar para evoluir lembrando aqui o charizard é o nosso carro-chefe aqui né não tivesse dormindo mas é é eu fizer bem bem bonitinho fizeram um leite tipo de piloto alguma coisa assim né a charizard acordou os o ataque de asas o Odish cara eu vou usar ele até ele evoluir mesmo esquema nidorã o nidorã ele ainda evolui se evoluir no nidorino eu posso evoluir direto para o nido king usando a pedra da lua eu acredito que a gente deve ter uma pedra da lua em algum lugar temos um Odish se não me falha a memória que às vezes me falha muito o nidorino evolui nível 16 ele é um pokémon ruim não ele é um pokémon bom ele aprende praticamente todos os tms e hms ah droga mas chega no final na liga e tudo mais ele começa a ter muita desvantagem então para a gente é mais efetivo é melhor poder contar com um pokémon de tipo mesmo forte ele é venenoso e terra ele toma muito dano desnecessário ah é uma choque eu jurando que era um geodultimo sou burro geodultimo agora sim a onyx essa onyx é boa mas é muito forte espera que eu vou baixar um pontinho volume para não ficar estridente para vocês beleza golpe de karatê o meu golpe lutador mais forte no momento Odish monkey beleza nada de evolução ainda o monkey ele evolui lá pelos 30 e poucos quase 40 se não me falha a memória agora vamos de charizard putz grilo paras eu acho que nível 18 eu acho que os pokémons fortes que eu deixei aqui são só o charizard e o monkey o pikachu tá guardadinho ainda charmander vai tomar uma vez de karatê eita pomba errei sério eu acho que nível 18 que evolui não tem certeza vamos lá vamos tratar com esses loucos vamos voltar a pedir o cara a pedir ficou muito legal design meio guerreirinha eu lanceira ficou muito bacana ela é bastante experiência mais uma pedra vamos de midorã aqui ó você deve ter pesado tá desperdiçando experiência porque eu não vai usar não rapaz eu gosto de ter uma pokedex bem recheada e aí ó deixa o volume logo um rapaz algum ficou bem parecidinho mesmo tem cara de sono ela com a pedra de planta já evoluiu ela então vou guardar e quando eu chegar na cidade que tem que a próxima cidade eu já consigo comprar várias pedras evolutivas já vou comprar a pedra correta já evoluiu ela me dorão breve vai evoluir também então a gente tá grandão vamos de descer aqui no ginásio do lado do ginásio tem um centro pokémon é só eu acertar a portinha fechou vamos lá na frente ali é a caverninha do meu tio ó pena que só depois da seven islands sete ilhas para liberar o acesso enquanto isso vamos vamos de boa a arvorezinha já cresceu né o verso seaker a beleza versículo é bom esse aqui é uma chop o charizard com ataque de asas fechou nidoran 14 agora vamos de nidoran de novo próximo vai ser o nidoran vamos pegar nível com esse povo aqui e o monkey vai tentar que a onyx é muito legal cara eu gostei do design da onyx tipo exploradora ficou bem bacaninha fechou monkey aí o monkey já tá nível 20 cara a gloom já passou do monkey mas eu não quero usar a gloom contra o onyx só que ela só tem o raio dos absorver né só que ela só tem o raio dos absorver né se fosse níveis mais parecidos eu usaria o próprio nidoran eita eita e aí eu vou usar a gloom e absorver ó porque é porque o de planta é bom tem que ter alguém com vantagem e a gloom agora tá forte então por exemplo eu vou usar a gloom contra o onyx só que ela só tem o raio dos absorver né ele é bom porque ele é pedra e terra então toma dano direto mas às vezes contra outros treinadores não é muito bom ter só um tipo de ataque bicada é tipo voador aqui ele vai ganhar sozinho do caterpi mas é nível 20 mas é caterpi beleza acho que o nidoran já evolui então vou botar o drowsy drowsy que nossa venonete ficou muito bacana a venonete eu não tenho lá no meu time ah fala sério ok fica envenenado drowsy vai lutar para o paras será que o paras dá conta de um ídol acho que não porque eu sou tipo planta ele é venenoso não sei se o drowsy tem algum ataque psíquico confusão boa aí conseguiu drowsy boa nidoran rapaz nidoran virou nidorino temos a temos eu não sei se eu tenho a pedra da lua era para eu não sei se eu tenho a pedra da lua que eu tenho um controle rapaz essas bugagem não vai mais acontecer nidoran parece um lutador de beyblade mas ficou muito legal eu curti como saborear a evolução né as evoluções mas assim a gente sempre deixa rolar pra pra ver como vai ficar lembra que você comprou que é um tipo masculino né então eventualmente vai ter versões masculinas dos bonequinhos não só meninas olha ali rapaz foi tipo um samuraizinho guerreiro ficou bacana eu achei que ia ser mais alguma coisa mais brutal mas tá bom então o nidoran nidorino já tá nidoking então vamos botar o drowsy pra frente e vamos voltar porque eu quero eu quero poder passar no centro pokémon porque o charizard e o drowsy estão envenenados vamos botar o paras pegar um nívelzinho vou botar o gloom porque a gloom eu sei que ganha do santurro beleza paras nível 9 vai paras, paras pega nível rápido né eu não sei se é no nível 18 que ela evolui mas vamos tentando orish quer dizer orish não né o gloom paras nível 10 e cans e botei o drowsy na hora de ter botado o drowsy é o lisado fechou tem alguma coisinha diferente aqui? espirro esse espirro aqui não vai ser um trabalho desnecessário agora tem que matar ele vai fazer o que? tem mais alguma coisa? vou fazer mais um teste não? fugiu, claro vamos voltar vocês vão dizer vai voltar tudo de novo? é, aqui é assim, droga, é lá por cima esse trabalho de ida e volta que a gente faz seguido, ratatá, ratatá não precisa aí fechou, gloom já, ah droga, e cans, não quero charizard foi vencido, charizard justo o que a gente precisa que esteja sempre bom beleza, vamos guardar quem podemos guardar a gloom eu vou deixar porque ela está sendo útil, o nidoking eu vou guardar porque não evoluiu ainda agora vamos retirar, retirar eu vou tirar o pikachu, o dugtrill já está nível 30 cadê a pikachu? aqui então quando todos estiverem empadeados no nível 30 eu recupero o dugtrill pelo menos por enquanto, porque na liga as vezes não se aproveita porque ele é bom nessa parte porque ele é mais forte, estava, ah droga, o cut está com o nidoking, será que a gloom ou mais alguém aprende? tem mais isso ainda, não pode ficar guardando os pokémon que aprende, charizard, paras, ai paras nossa, ele vem tipo, nem ataque tinha o suficiente, mas já aprendeu o cut, show de bola vamos subindo, 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 eita, ai, agora vai pokémon do tipo pedra, drowsy, a preferência eu vou dar pro monkey, porque eu gosto de ter um pokémon tipo lutador apesar que a oddish está sendo mais efetiva contra os pedregulhos vamos lá, drowsy, botar a gloom, ai ó, numa drenada já foi, já foi mas deixa eu, paras, ai vamos, é o parosy e o drowsy, é os dois que nós vamos brincar eita, nossa, o monkey está muito defasado, acho que ele vai acabar saindo do time aí, bora, agora se não me falha a memória, eu falo muito isso, se não me falha a memória a gente vai entrar numa outra caverna onde eu precisaria do flash, mas eu não estou a fim de usar o flash no pikachu nem muito menos no charizard ah, aqui eu já fui né, droga aqui não tem graminha, é só perda de tempo mesmo, vamos subir e vamos descer ó, aqui se eu tivesse o surfer eu ia pra usina elétrica, mas quando eu não tenho eu não vou até na verdade eu tenho que começar a investir VOLTORB, boa VOLTORB vamos pegar primeiro o pikachu, porque eu não consigo dar aquela paralisada básica ah, já ficou, aqui rápido, também fiquei, ai bolsa, pokeball eu tenho 9, fechou, VOLTORB capturado aí sim, temos quantos nessa pokédex agora? 30, opa, já podemos parar com essa apaiassada ó, e podemos voltar lá naquela nossa cidade para encontrar o ajudante do professor peraí, só chegar na caverna que tem um santo pokémon aqui, isso ó, aqui tem mais um ajudante do professor, vamos ver quantos pokémons eles eu estava procurando você, ajudando por que foram aqui 20 espécies, pedra eterna, beleza essa pedra eterna impede, tipo, aos pokémons a evoluir, será adicionado a pokédex porém as vezes você pode não querer evoluir pokémon então, tipo, é um impedidor de evolução então, como é que está a nossa situação aqui Drowze, Gloom, Paras, Monkey, Charizard e Pikachu esse cara me enfrenta, boa vamos treta Pikachu, Pikachu vou tentar com o Monkey, porque o Monkey está muito fraquinho, coitado fechou, Monkey nível 21 foque e energia, não Clefairy, Clefairy eu vou botar o Paras Paras, Paras Beleza já entrou, agora bota o Monkey de volta dormir eu não vou mas eu posso dar uma cacetada nele de Galpo de Karatê e já era vamos dar um salvar vamos dar um salvar aqui fechou e vamos voltar lá na outra cidade para pegar os itens pegamos a Pedra Eterna e agora vamos lá catar o Busca Itens que se é de graça a gente tem que pegar né, poxa vida aí o Drowze vamos eliminar essa Ekans boa, estou do centro Pokémon que a gente trombar eu vou subir aqui bora vamos descer para a cidade abaixo que é a cidade de Vermilion pegar nossa nossa rota aqui subterrânea porque a rota por cima a gente não consegue a gente só vai conseguir quando tiver quando tiver o cházinho para dar aquela subornada básica no guardinha a gente suborna eles com o chá é legal né Versus Seeker né, para ganhar um dinheirinho Pidioto eita não adiantou muito aí Pikachu Pikachu consegue dar um daninho bacana mesmo assim está fraco né Pikachu certo, boa Drowze nível 17 cabeçada yes tiro bateira, prende cabeçada Pidioto Paras vamos lá, cadê Pikachu Pikachu choque do Trovan eita agora quero ver o Drowze acertar essas cabeçadas eita pomba tem gente demais eu odeio esse real land se for chamar justo o lisado vai ficar divididinho sempre a cada um Pidi e vai para o Drowze o Pidi é mais fraco que o Pidioto né então a gente consegue uma boa amostragem boa, vamos salvar de novo ele é salvar né, vamos recuperar vamos passar reto aqui vamos passar reto aqui pela Sargentalha ou Drowze contra Drowze beleza agora a gente consegue conversar com o nosso amiguinho ajudante, não é ajudante do Papai Noel ajudante do Professor Carvalho cadê ele, não é o que eu quero o que ele está procurando? Nidorino ah, já gastei o meu Nidorino de repente eu tenho 30 tipos, beleza achei o Busca Item o Busca Item se eu não me engano tem para eu já testar ele tem um itemzinho perdido aqui eu vou usar aqui o Busca Item como é que eu uso vou usar não há resposta mas é que tinha um itemzinho perdido aqui não tinha? não achei que tinha ah, viajei vamos voltar já temos o Busca Item agora para onde é que a gente vai vamos ficar lá na boca da caverna o Drowze eu acho que ele aprende o Flash ele é um pouco muito tipo o Psíquico então o Flash provavelmente ele consegue aprender o Drowze acaba se tornando aqui até um pouquinho útil ele não evoluiu no nível 18 poxa vida então vamos fazer o seguinte as minhas suposições, a maioria estava errada vamos ver se uma das suposições que é sobre o o TMHM ele consegue aprender Luzes o Drowze aprende o Paras também aprendi o desativar ah, peraí o Cut eu já tenho né ah não, mas eu já peguei o Flash que era o que tinha ali show de bola vamos salvar vamos salvar aqui nossos bichinhos eu falo salvar, mas na verdade estou só recuperando se não reparem meus erros de termos e tudo mais a gente agora vai partir para a boca da caverna que será nossa próxima aventura antes de mais nada espero que vocês estejam curtindo a série do Moemon ele é a dinâmica a jornada é a mesma do Pokémon FireRed então se você já jogou as surpresas ficam por conta do layout dos Pokémon se você nunca jogou vocês vão conhecer a layout dos Pokémon diferenciados no estilo Moemon e também a questão da jornada é bem bacaninha estou curioso para ver os lendários vamos dar um salvar esperto e ficando por aqui na próxima vamos naquela caverninha esperta espero que vocês estejam curtidos muito obrigado desculpa qualquer coisa e até a próxima e até a próxima e até a próxima